Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmakers e hoje venho vos falar aqui sobre os lançamentos da Canon, a R5 e a R6, mais focado na R5 e falar um pouco sobre essas polémicas. Venho falar também do lançamento da Sony, que está agendado possivelmente para o fim do mês e falar também do mercado e esse ponto é o que vou iniciar, falando sobre o mercado para que se compreenda também, depois, tanto a Sony como a Canon. Então vamos ao vídeo. Eu quero falar um pouco aqui sobre o mercado, como é que está hoje, como é que tem estado nos últimos anos e porque é que as empresas não têm apostado assim tanto em lançamentos e acabam por adiar ou fazer lançamentos assim bem mais ou menos e é isso que vos quero mostrar. E vou focar sobretudo nas câmeras steel, que servem também para trabalhar com o vídeo e o melhor site, pelo menos que eu conheço, é o site da SIPA, que é uma associação, é a Câmera and Imaging Production Production Association, essa associação de fabricantes. Eles também, pelo menos penso que são eles que organizam a CP Plus no Japão, que é possivelmente a primeira ou segunda-feira mais importante da fotografia. E eles têm aqui uns relatórios que eles normalmente apresentam na feira e que pelo menos encontrei aqui online, que dá para ver como é que tem sido nos últimos anos. Eu vou deixar aí depois na descrição e gostava também que vocês falassem sobre isso. Para quem quiser ver mais temas, porque tem aí umas 50 ou 60 páginas, eu vou falar aqui de duas ou três, que eu acho assim mais importantes. Então, no menu deles, aqui aos relatórios, relatórios, SIPA Report, eles têm aqui uns PDFs que falam sobre as câmeras. Este Graphical Materials, este aqui, SIPA Seminário, vamos abrir. E aqui, este primeiro, segundo, terceiro, vou direto aqui ao quarto. E o que é que podemos ver nele? Tem aqui a projeção das vendas de lentes, a vermelho, a preto, as câmeras intercambiáveis e antes do ano 2000 eram de rolo, a partir de 2000 passaram a ser também as digitais e as câmeras compactas. A primeira coisa que nos salta à vista é as câmeras compactas aqui, que foi até aos 110 milhões de vendas, penso que é esse o número aqui em cima, até 2007, quando houve a crise. Em 2008, 2009, cai e depois volta a subir e, de repente, ela cai exatamente quando aparece o pontilhado amarelo, que é a chegada dos smartphones e, possivelmente, com a evolução das câmeras nos smartphones. Então, e como é lógico, e isso acho que toda a gente percebeu, com a chegada do smartphone, para que é que eu vou comprar uma câmera? No entanto, também, se formos comparando com as de lentes intercambiáveis, tem praticamente o mesmo número. Mas, pronto, em relação à octava, foi uma queda enorme. Então, até por isso, já começamos a perceber porque é que a Sony tem uma ou duas, a Canon tem uma e não sei se este ano e o ano passado lançaram alguma. A Panasonic também tem uma e quase todas as marcas estão com uma, duas, no máximo. Pelo menos pela minha percepção. E agora pegamos, então, nas que nos interessa mais, o nosso mercado das DSLR e, depois, aqui também já entram as Mirrorless, quando elas começaram a aparecer. E vemos que a queda começou desde 2012 e, hoje, aliás, o ano passado, ela está aqui, mais ou menos, na volta do Xen e, se traçarmos uma linha reta, ela vai dar, em número de vendas, praticamente a mesma coisa que 1981. Outra coisa que notamos é aqui as lentes, a parte, sobretudo, a partir aí de 2006, 2007, quando nós, os filmemakers, começámos a utilizar as DSLR, o aumento da venda de lentes. E, outra coisa que eu quero mostrar, em relação a este ano que eles têm aqui, noutra parte, digital, aqui é estatístico, digital câmaras. Tem aqui a parte de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, porque junho é um mês que acabou há relativamente pouco tempo, então, ter esses relatórios todos ainda não tem, possivelmente no próximo mês é que vai sair. Mas, indo aqui a gráficos, eles têm aqui três páginas. Esta, primeiro, com o resultado das câmeras, tanto compactas como com as de lentes intercambiáveis. Tem aqui só as que têm a lente embutida, as compactas. E, aqui, o que nos interessa, então, o número das DSLR e mirrorless, aqui com lentes intercambiáveis. E, o que vemos aqui, em termos de resultado, por exemplo, 2018, 675 mil. 2019, isto em janeiro, 546 mil. Ou seja, 80% das vendas do ano anterior. 2020, 446, 81%, 81.7% do ano anterior. Mas, se formos aqui, por exemplo, isto é janeiro, que é um mês sempre fraco. Se formos aqui, para março, 2018, 971 mil. 2019, 648, uma queda de 66%. E, em 2020, só 42,6% do 2019, que já tinha sido um ano mau, 276 mil. Pegando no último mês que eles têm aqui contabilizado, 1 milhão e 9 em 2018, em maio. 753 mil em 2019, que é 74,7%. Em 2020, 214 mil. 28,5% e é o pior destes todos, mês de maio. Então, isto aqui é bem complicado, se você for a pensar em lançamentos, você vê que tem em relação há dois anos o que vendeu. Se vender hoje, se calhar se pegar todo o lote do mercado, não vendeu tanto como vendeu em 2018. E aí, não é, vem essa questão. Você, como empresa, acha que é um negócio que apostaria? Até que ponto é que vale a pena estar insistindo, como vocês viram nos gráficos? Até que ponto é que vale a pena? E aí, isso nos leva a várias respostas, não é, de que nós passámos. Porquê que a Nikon saiu do Brasil? Porquê que a Olympus foi vendida a um grupo de investimento? Porquê que a Sony atrasou tantos os lançamentos? Porquê que a Canon também demorou tanto a ir para a Mirrorless? E assim, se eles têm aquele mercado deles? Então, acho bem complicado, não é? Imagine, imagine. E, sobretudo, nós que somos uns chatos. Então, está sempre a exigir e queremos e coisas baratas. E, até mal comparando, é como você ter feito casamentos, ter ainda só uma parte que vai fazendo os casamentos, e assim, de forma mais simples, mas hoje já ter uma produtora que faz uns comerciais, faz uns vídeos empresariais, lives e assim, e de repente aparece lá dois ou três clientes, que você já tinha feito trabalho no início, e vêm pedir, querem, porque a filha vai casar ou assim, e vêm pedir e que faça aí por mil reais e assim, vê se pode e tem que filmar desta e daquela maneira e assim, e você tem a vontade de mandar o cliente passear, sobretudo para esses valores. Então, é meio difícil. E é nesse ponto que eu tento compreender as marcas. E nós olhando para a Sony, que tem Playstation 5, tem Sony Music, tem Sony Entertainment, cinema, televisão, assim, séries e essas coisas. Tem aquele gráfico estourado de smartphones, a maior parte é tudo com sensor Sony. Então, pronto, por isso percebe porque é que há estes atrasos e assim, e não há essa evolução, assim, do mercado como a gente estava habituado, e como vemos aí, até 2016 e assim. Então, acho que isto nos ajuda a compreender todo o resto. Por isso é que eu quis fazer esta introdução. Outra coisa que também achei interessante, para vos mostrar, é que, este na página 30, a venda, o gráfico de vendas no mundo. Américas, 28%, Europa, 30%, Japão, 10%, China, 13%, o resto da Ásia, 17%, e depois tem aqui uns outros, que devem ser Oceânia e África, com 3%. Então, é bem interessante. E pronto, quem quiser ver o resto, para saber mais, está aí os links em baixo, e vejam que eu acho que tem aí várias coisas que ajudam até a perceber o mercado. Falando sobre os lançamentos que tivemos da Canon, R5 e R6, e falando mais na R5, para já, a Canon é uma marca que eu gosto, gosto bastante da cor deles, sempre me agradou, sempre me agradou a qualidade das lentes. embora é lógico, quando saiu a Sony, e não só por causa dela ter um ISO, que é bem melhor, por mais que não queiram, alguém não queira concordar, mas a imagem dela à noite, e os stops que ela consegue à noite, comparando com as Canon, tipo, que eu ainda tenho, a 70D, com a 6D, eu fiz vídeo até comparando com a 5D, com a primeira A7S, tipo, uma tem 5 stops, e a outra ia aos 10, 11, à noite, e continuava com aquela qualidade toda. Então, pronto, foi uma coisa sem comparação. Embora eu gostava mais dos tons de pele, era uma cor que me agradava mais, do tom de pele da Canon. Mas, pronto, é questão também de trabalho, e várias coisas também, muitos projetos, dá bem, dá bem para fazer uma cor fantástica com a Sony, e que os clientes ficam sempre agradados. Então, dá, sem dúvida, para utilizar, e tirar muita coisa dali. No entanto, há outra coisa, que também me agradou, até nesta R5, é a qualidade, e eu, sobretudo, a 70D, ainda continuei com ela, por causa do sistema de autofoco. Eu acho, isso aí, quando eles lançaram aquele Dual Pixel, e assim, não levava muito a fé, no autofoco, no vídeo, mas, sem dúvida, eles fizeram um trabalho excelente, ali, e que, pelo que já vi, pelo vídeo que já vi, parece que, que está muito boa, nesta mesmo, em 8K, o funcionamento, do, do sistema autofoco. Mais! Pronto, e a partir daqui, para mim, vem os problemas. É que uma gravação, 8K RAW, gasta, 2600 megabits, por segundo, e isso, num cartão, um cartão, CF Express, de 512 gigas, vai dar à volta, de uns, 25 minutos, e um cartão desses, custa 500 dólares. Se você, depois, for a pensar, em arquivar, isso tudo, por exemplo, 4 terabytes, que dá 3 horas e 30 minutos, e aí, tem que utilizar um SSD, de 4 terabytes, ele custa também, à volta de uns 500 dólares, se você quiser fazer um trabalho, assim, em 8K, eu não vou perguntar porquê, porque alguém deve ter razão, para querer fazer isso, mas pronto, mas qualquer forma, este é o preço, e a mesma coisa, ou mais ou menos isso, você vai gastar, em 4K, a 120, ele grava, a 1880 megabits, por segundo, só depois, aí, é que você consegue descer, se for para 4K, a 60p, e esses 4K, a 60p, ah, pronto, aí, já gasta menos, já gasta 340, e assim, então, o que é que faz? Se você vai pensar, se vai comprar essa câmera, que custa, quase, 4 mil dólares, para gravar, para gravar, em 4K, a 60p, será que vale a pena, gastar esse dinheiro, visto, por exemplo, que tem a Fuji, a X-T4, embora seja a PSC, por, 1.699, dá para ter duas, que possivelmente, tira mais vantagem, nisso, embora, lá está, 4K, a 120p, só consegue nela, pelo menos, por enquanto, e até, comparando com preços, pronto, também pode ir, para a opção, que ela tem, tem 4K, e é full frame, R6, que ela fica, por, 2.499 dólares, ou seja, também, é uma excelente opção, para pensar, como essa câmera, para substituir, tem quem, não quer, estar na, na Sony, se a Sony, manter a mesma coisa, e quer, ter uma full frame, porque é uma câmera, que vai para o preço, da Sony, se formos a ver, e alguma Sony, até mais cara, do que esta, penso que, que a A7R4, que é mais cara, do que isso, então, é uma câmera, a ter em conta, e também, agora, vai pesar, o que é que tem, de lente Sony, vai vender tudo, consegue vender tudo, e assim, para, para comprar, e a oferta, que tem, para lentes, da Canon, para esta série R, então, é uma coisa, que você tem, que pensar, e lá está, como é, que vai programar, isso, qual será, qual será, o futuro, até como, analisamos, do mercado, e assim, acho que é uma coisa, que se deve pensar, sobretudo, em câmeras, com este preço, não é, quando, lá está, voltando, a Fuji, 1699, a Panasonic, GH5S, que custa, 1790, também, grava, 60p, em 4k, e depois, tem, também, como outras opções, que por vezes, por exemplo, comprar uma Fuji, e comprar, por exemplo, a Fuji, 1699, e a Zcam, ou a Blackmagic, a Pocket 6k, por 2000, vai ficar mais barato, por exemplo, a Pocket 6k, e uma Fuji, vai ficar mais barato, do que estar a comprar, a R5, ou até, para manter, o mesmo nível de lentes, 1798, mais 1295, ainda sobra, para lentes, comprar a Blackmagic, Pocket 4k, e a GH5, a GH5S. Agora, é lógico, não vai ter, o 4k, a 120p, nem 8k, quanto isso é importante, é isso que você tem que parar, para pensar. Outra coisa, que também é preciso levar, em atenção, ao contrário, da Blackmagic, e até, já aproveitando aqui, para falar, outra coisa, que acontece, com a Blackmagic, de uma certa forma, eu pensava, até, que, estes cartões, que iam sair, da Sony, os, CF Express, fosse, parecido, com os meus, da, que uso, na Blackmagic, na Pocket 6k, que são, o C-Fast, e estes aqui, são, C-Fast, acho que é, C-Fast Express, o C-Fast, também, são caríssimos, e a pergunta, que eu faço, e até, que vem do, meu pensamento, quando, via o Compact Flash, que é mais ou menos, a mesma estrutura, e assim, que faz conta, que estes, são, uma evolução deles, é assim, qual é o futuro, destes cartões, até, quando, é que eu vou ter, esse cartão, no mercado, ligado, e, e isso, pronto, pode, pode ser um problema, para a Blackmagic, ela tem a saída, na, na USB-C, posso ligar um HD, e usar um SSD, ligado nela, a Canon, já disse, que, que não tem isso, que eles, de certa forma, é estranho, eles dizerem isso, que eles, preservam a qualidade, de material, e sabem, que ali, com o cartão, com o cartão, na câmera, cartão interno, que, é melhor coisa do mundo, não falha, e assim, então, eles não querem, pôr em risco, o material, e aí, eu me pergunto, então, porque é que eles, liberaram, para o Atmos Ninja 5, para gravar, em 4K, 60p, e que utiliza um cabo, que toda a gente sabe, que é problemático, o HDMI, então, para uma coisa, dá, para outra coisa, não dá, então, acho que tem aí, mais rolo. Outra coisa, em relação, ao aquecimento, e pronto, isso tem sido, muito discutido, logo desde, que ela foi apresentada, e, acho, também, complicado, é lógico, que, para quem, como eu, começou, com a 7D, então, de certo, sabe, que, problemas de aquecimento, é coisa, que a gente, tem que estar preparado, e, dar uns perdidos, muitas das vezes, do diretor, a dizer, ah, será que, não é melhor, para não estar aqui, a gastar bateria, não é melhor, eles, treinarem aí, e, assim, algumas vezes, tive que dar isso, ensaiarem, ensaiem primeiro, e, depois, a gente grava, para não estar a gastar cartão, e bateria, ah, ok, e, algumas vezes, não dava, a câmara, está no máximo, até tentar, pôr-a na geladeira, e isso aconteceu, tanto com ela, como, com a T2i, foi duas câmaras, que eu tive, que eu tinha, muito esse problema, e, assim, esse problema, que eles falam, por exemplo, 8K, que dá para, dá para gravar em RAW, por 20 minutos, depois espera, mais 10 minutos, e consegue gravar, mais 3 minutos, a mesma coisa, 4K, a 60p, grava 35, 25.59, mais 5 minutos, e espera 10 minutos, para gravar, mais 10 minutos, e a 30p, que a 60p, tem mais, 4K a 30p, dá para gravar 30 minutos, e depois, eles não informam, nem quanto tempo, tem que esperar, nem que se vai dar, para gravar ou não, então, é meio estranho, e isto tudo, a 23 graus, ou seja, sobretudo, aqui para o Brasil, onde é que a gente, trabalha, a 23 graus, talvez no estúdio, e assim, porque qualquer lugar, manda-se desligar o ar-condicionado, e é o que me aconteceu, a mim, por exemplo, com os problemas que tive, com a 7D, a gente mandava, passado um bocadito, já estava ali, 30, 30 e tal, e, e assim, até, embora agora seja, verão, no hemisfério norte, mas no Canadá, o Patrick, ele falou que, acho que passado, uns 6 minutos, ou assim, embora ele tinha uma versão, uma câmera versão de teste, não é, mas ela já desligava, e já lhe dava problemas, então, mesmo levando, em consideração, o que eles aqui indicam, é que 40, 50 graus, que a gente vai trabalhar, bastantes vezes, isto vai dar, em uns 3 a 5 minutos, não é, e depois não sabemos, quando é que grava, então, acho, bem complicado, acho que acaba, por ser, uma coisa só, para mostrar, que faz, e assim, faz-se conta que é, eles podiam, dizer assim, que se associaram, a Magic Lantern, para quem, utiliza, as cánones, por certo, alguma vez, na vida, instalou Magic Lantern, e fez algum trabalho, com isso, e sabe, que, sobretudo, a 7D, acho que me dava, aí, uns 7 segundos, sem eu começar, a fazer Drop Frames, a Full HD, ao menos, um pouco, de Full HD, e, trabalhava, vai, então, já ia todo contente, com, com esses arquivos, mas, pronto, é trabalhar ali, no joelho, sem, estar a ver, o que é que dá, o que é que não dá, embora, problemas, podemos falar, de problemas, no Brasil, com câmeras, dando esse problema, é mato, a rede, quase sempre, teve esse problema, acho que as últimas, já melhoraram nisso, mas, eu lembro-me, de um colega, de um projeto, da Amazônia, que ele, teve, diversas vezes, problemas, que ele ligou para lá, aí, umidade, calor, tem uma solução, assim, para você conseguir, gravar bem, leve duas, pronto, é a solução, não tem como, está um problema, usa a outra, vai trocando, e assim, embora, acho que agora, estão bem melhores, né, mas pronto, é uma coisa que, que não é, assim, ah, ao fim, tipo, Sony, ah, ao fim de duas horas, está ali gravar, começa a aparecer, problemas de aquecimento, e assim, é, é, possivelmente, num tipo de trabalho, que vai dar, várias vezes, esse problema, que você vai querer gravar, vai querer fazer mais, vai meio que, olhar assim, eu só tenho, este tempo, para fazer isto, e então, dá ali um stress, e passa um stress, para a equipa, possivelmente, desnecessário, mas pronto, trabalho é trabalho, cada um sabe do seu. Outra coisa, também, que, que eu acho que devo, chamar a atenção, em relação, ao codec, que, que ela usa, o, H265, embora ela tenha, o 264, também grave, e aí, acho que é, pronto, acaba por ser, não, não fica em 4, 2, 2, 10 bits, vai para 8 bits, e assim, e, possivelmente, muita gente vai usar, a maior parte, do tempo esse, mas, falando do outro, do, do outro modo, ele dá problemas, e, e é o modo, por exemplo, que faz os 120 frames, se vocês, virem, a 1D Mark III, que foi lançado, também, acho que foi em janeiro, se forem procurar, na internet, vem um monte de gente, reclamar, com os arquivos, que não conseguem editar, sobretudo, no Final Cut, e assim, são arquivos, acho que, desde o início, acho que, ele não colou, até há poucos dias, eu noticiei, que saiu o H2666, ou vai sair, para o fim do ano, possivelmente, até por causa disso, porque o 265, acabou por não colar muito, e até a primeira câmera, a Samsung, que veio com esses arquivos, se vocês forem ler, ninguém conseguia editar, nem ver aquilo bem, porque, dava um monte de problemas, e acabou, praticamente, por falir, a secção de câmeras, mirrorless, da Samsung. Então, é uma coisa, que eu também, chamo a atenção, para esse, para esse codec, é lógico, pode utilizar o Ninja, então, são mais, 500, e qualquer coisa, 599 dólares, embora, já havia em promoção, que às vezes, fica 450 dólares, ainda há coisa, de umas duas, três semanas, estava a esse preço, mas pronto, é uma coisa, que tem que levar em conta, e por isso, é que eu estou aqui, a falar dela, do resto, acho que, sobretudo, a R6, eu acho, que tem potência, para ser uma boa, uma boa câmera, porque ela está ali dentro, dentro das tops, é uma câmera full frame, e o preço está, está dentro das full frame, também, possivelmente, não a oferecer, até a mesma coisa, que ela oferece, vamos ver, depois, mais reviews, e assim, até olho mais, para esta R6, como câmera de mercado, com potencial de mercado, e agora, quero falar sobre, a câmera, mais falada, sempre mais desejada, não sei porquê, mas pronto, que é, a A7S III, que eu, para mim, não tem muita lógica, a Sony, ir numa A7S III, visto, que ela já tem, tipo, A4, e A4, quer dizer, alguma coisa, o peso, toda a estrutura da câmera, a evolução, processadores, e assim, se eles me apresentam, uma A3, eu vou pensar, na, na A7R III, na A7 III, que também é uma boa câmera, até, para mim, é uma das câmeras melhores, que tem no mercado, para o dia a dia, para usar no dia a dia, mas pronto, acho que eles, não vão dar, esse passo atrás, não sei, talvez, possam dar, por causa do nome, já estar, com muita procura, por esse nome, e que ela saia, e pronto, e para eles, está aqui, e nos chateiem mais, com essa nomenclatura, mas eu penso, que possivelmente, venha como, tipo, A8, ou A75, sei lá, que venha isso, mas pronto, também é uma coisa, que não é muito importante, mas, em relação, às características, assim, do que vem apontado, para já, não gostei, do sensor, ser de 12 megapixels, só, possivelmente, estou, eu falo isso, para mim, que, ao pensar nesta câmera, eu quero, ok, eu uso uma, uma mirrorless, mas quero que ela, também, tire uma fotografia, com uma boa resolução, e então, 12 megapixels, pronto, e, e lá está, eu, eu acho que, a Sony, não sai, com, mais com a série S, que é de sensibilidade, com o ISO, lá, nas alturas, porque, sinceramente, por exemplo, até pegando na A7-3, eu acho que ela, já faz um trabalho excelente, acho que o pessoal, aprendeu, tanto aprendeu, como está, muito mais fácil, de conseguir-se luz, e, começou a aprender, a importância, que é, utilizar luz, e assim, a trabalhar a imagem, saber desenhar a imagem, se você precisa de ISO, também, tem uma coisa que está, mas, você vai trazer a imagem, mas, vai estar tudo, equilibrado, sem contrastes, nem nada, por mais, que ande a inventar ali, a pôr uns filtros, e assim, e, e, qualquer mexida, numa, numa dessas, com 8 bits, e assim, você está, só, praticamente, a introduzir ali, ruído, além de estar a fazer, aquelas cores, e assim, está, mandando ruído, para a imagem, então, acho que, sinceramente, não precisa, de uma S, mas pronto, ele até que sabe, então, continuando, ela, dizem que vai gravar, em Full HD, a 240 frames por segundo, que eu acho, extraordinário, 4K 120, e aí, ops, dá uma atenção, em relação, a, R5, se for isso, também com 10 bits, 4, 2, 2, e, li, daí, dunque, muitas das vezes, o que publico, é só para chamar, para o pessoal, ir lá para o site, para ganhar dinheiro, com isso, fala, em 120p, RAW, por HDMI, para já, eu acho, não há nenhum gravador, que faça isso, o Atmos, pelo menos, das características, que eu me lembro, o Ninja 5, vai até, 60p, não sei, se os outros, se os outros, maiores, e assim, se vão, mas lá está, 1500, ou assim, 1500 dólares, por um gravador desses, mas pronto, pode ser uma daquelas coisas, só para dizer que tem, e, do que falam, será um corpo, parecido com o A7R, então, se o corpo, voltamos à mesma coisa, olhem para a RED, olhem para a Black Magic, que tem aqueles respiradores na frente, e assim, se não tem ali um sistema de ventilação, até, comparando com LEDs, eu tenho este aqui, que é o que está aqui para trás, o 20D, ele liga ali os ventiladores, que já acaba de fazer barulho, e é um LED pequenino, precisa disso, não é, então, imaginem uma câmara, então, pronto, acho que vamos ter também, problema de aquecimento, acho que depois vão fazer, testes, com a R5, e a A7, S3, a ver qual é que aquece primeiro, mas pronto, vamos esperar, vamos esperar que elas cheguem, e vamos ver, mas, sobretudo, o conselho que eu deixo, é, sobretudo nestas alturas, compre aquilo, para os trabalhos que você vai ter, e, possivelmente, não analisar promessas de trabalho, ou então, deixar quase, para quando tiver, vamos fazer o trabalho, então, é preciso desta câmara, eu vou ter um melhor resultado, já comprar, acho que é a melhor coisa, que tem a fazer, e é isso, espero que tenham gostado, gostava de ouvir, até, para saber, como é que está o mercado, qual é a perspectiva, o que é que vocês acham, sobre estes lançamentos, para já, o que já está confirmado, da Canon, e o que é que vocês esperam, na câmara da Sony, até mais, não esqueçam de curtir o canal, e, da seguir, O que é isso?